Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo, obrigado por vir e galera nós vamos continuar a nossa saga, a nossa série gravada de God of War Ragnarok, sendo este a minha primeira run no jogo. Certamente vocês estão acompanhando também no canal a série em live que a gente está fazendo, muito obrigado quem está acompanhando também, mas essa versão gravada é o meu primeiro contato mesmo com o game. Bora lá, peço por gentileza que já deixe aquele like desossador e só vamos, mano. A destruição de todo o reino, não é? Sem falar dos cidadãos, dos animais, que não tem nenhuma culpa das más ações do Odin. Bosta, vamos discutir quando estivermos em segurança em casa. Cara, que merda, mano. Se você não está sabendo o que está rolando... Você tem algumas relíquias da resistência enânica, né? E eu fico com elas. Tá bom. É o que eu estava falando, galera. Se vocês não viram a merda que rolou, né? Vai lá, dá uma olhada no episódio anterior porque deu muita merda mesmo. Deixa eu só arrumar meu microfone, galera, que eu acho que está muito alto. Alô, som testando, alô. Beleza, vamos lá. Vou vender as poesias. Em condições perfeitas também? Em condições perfeitas também? Você anda dando uma de arqueólogo, né? Você anda dando uma de arqueólogo, né? Você anda dando uma de arqueólogo, né? Beleza. Tributos. Cara. Isso deve ser de Alfheim. Explica a... Areia. Isso era de um dos rebeldes, não era? Coitados. Lutando contra o Zayzir num trabalho ingrato. Não sei se... Vou vendendo tudo. Esses artefatos dão orgulho de ser anão. Beleza. Vendemos, ganhamos bastante Hacksilver. Vambora. Ah, que legal. Não tem nada para fazer aqui. Opa, tem mais inimigo. Uou. Caramba, velho. Ai, essa doeu, cara. Caramba, mano. O maluco é brabo. Esse cara é brabo. Vambora. Cara, eu ainda estou achando que o meu microfone está muito alto. Estou tentando arrumar aqui, pessoal. Mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. E o som do jogo também. Vambora. Já foi? A gente ganhou alguma coisa. Eu acho que foi aqui, meu. Será que é relíquia? Não é. Nossa, a gente tinha ganhado alguma coisa que eu vi, cara. Será que é algum pomo? Não. Do lado da lâmina? Não também. Bom, vambora. Cuidado! 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 Lá, 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 Lá Gastei à toa, mano. Rápido, antes que cheguem mais. Olha a sua esquerda! O dia engraçado vai explodir, cara! O cheiro dele é o... Temos que seguir em frente. Ele tá bem agitado. Será que tá bem? Fogo de luz. Por aqui! Uma das fogas de luz! Cuidado! Ó, ganhamos um esquema aí. Cara, agora dá pra gente comprar praticamente tudo aqui, ó. Atreus também. Deixa eu ver. F***. 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 Opa! Uou! Ih, boss fight! Meu Deus! É! Opa! O que é isso? Cara, eles realmente colocaram bastante boss fight. Cara, eles realmente colocaram. Ela tá usando a luz pra se curar! Maluco! Uma coisa que eles tinham comentado Que eles colocaram mais nesse jogo Num vídeo que a Playstation soltou É que muita gente reclamou que no primeiro game de 2018 Tinha poucas boss fights E é que eles resolveram isso colocando bastante boss fights Seja de boss mesmo como mini boss E cara, isso tá sendo muito legal Tá sendo muito bravo O que eu consegui aqui? Que escudo é esse? Concede uma benção Interromper o ataque Se quiser o duplo Recarrega Mano Vou pegar Vou pegar Vou pegar que eu acho que vai ser importante pra gente isso aqui Acabou Falta muito pra acabar Eu... Vai ficar tudo bem, Tir Você viu o que vai acontecer? Eu disse que não ia participar da guerra Mas aqui estou eu Arrastando um elfo inocente Inocente? E marchando em direção à destruição de Asgard Que escolha a gente tem? Sempre tem uma escolha Eu não vou levar vocês pra guerra Não vou Não sou mais esse deus Eu não quero lutar Mas com vocês três não dá pra evitar O caminho de vocês é cheio de morte Dores, sofrimento, inimagináveis Ah, não Não Atreus Merda Se segura Aqui Suas correntes Ah 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 Olha como o trailer engana, mano. Eu já achava que essa cena era o tiro usando as lãs. Está ferido. Não, senhor. Cara, o que vai convencer esse cara a entrar em combate, meu? O que será que vai fazer esse maluco lutar de novo, né? Eu não faço ideia, mano. Realmente. Discutimos o próximo passo quando não estivermos em perigo. Tá, chega ao portal místico. Vambora. Que isso, mano? Um ataque de um elfo escuro. Eita. Chegaram. Eu não sei se enfrenta a elfo, não pode deixar a gente em paz. Atrás de você, cuidado! Caramba, eu achei que eles não iam nem aparecer, mano. Esses tem motivo para atacar o cabreiro com a gente, sem dúvida. Que isso, mano? Não pode deixar. Ahá, mano? É né nada. Você, amor, não pode deixar ela. Surtido por aqui. SPECIAL. Tchau, tchau. Vamos, vamos. Que treta, mano. Esquerda, cara. Cabaco, sinal. Cara, eles estão igualzinhos com o Bacchina, mano. Que loucura. Cara, eles estão igualzinhos com o Bacchina. Cara, eles estão igualzinhos com o Bacchina. Cara, eu encontro vocês do outro lado. Cara, eles estão igualzinhos com o Bacchina. 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 Atreus, veja só o legado que essa deixou para as terras áridas. Eu não aguento mais. É isso aí. Boa. Você? Mesmo? Sim. Bom. Tá bom então. Legal. Isso aí. Vai na frente. Tem um pro... Aqui. Não, não. Hehe. Vamos lá, vamos lá. Aparece aí, cria. Será que consigo acertar daqui? Sim. Vamos chegar às terras áridas lá em cima. Depois de passar por esta substância de comédia. Com certeza é o território dos elfos escuros. E é, meu... Atreus, você está melhorando. E rápido. Olha aí. Posso até ser melhor que você um dia, hein? Se não for, eu falhei. Cara, que lindo, mano. Olha essa conversa. Se não for, eu falhei. Nossa, que top. Ó, bichinho, você está chato, hein, mano. Caraca, irmão. Que baile. Ô, louco. Como que não pegou? Mentira que não pegou. Pera aí, mano. Ele vai passar aqui, ó. Sem vergonha. Saudações, viajantes. O Atreus ouviu uma criatura sofrendo no deserto. Uma tempestade dessas? Que incrível. Você conhece a Alfheim muito bem, né? Tem ideia do que tem por lá? Não, desculpa. Eu e os elfos... É uma longa história. Mas é melhor que nossos caminhos não se cruzem. A substância de colmeia é mais pegajosa do que eu gostaria. Mas boa sorte na busca. Coloquem um pano nas orelhas para não deixar entrar. Não reclamem antes de tentar. Ok. Vamos lá. Que surpresa ver você aqui, Sindri. Você deve odiar a areia. Ah... Não tem coisa pior. Mas como o Brock foi banido de Alfheim, agora eu que vou manter vocês preparados. Por que o Brock foi banido de Alfheim? Ah, isso... Eu não sei se... Bom... Você sabe o que é um Nocking suculento? Não. Bom, graças ao Brock, os elfos sabem. Ah... E o que é um Nocking? Não. Tá bom. Ah... Deixa eu ver aqui no... Opa! Legal! Aumenta muito a resistência e o dano e efeitos. Cara, já era. É esse aqui, meu. Temos um mapa do tesouro. Em busca de paz, a criatura só acha guerra. O último suspiro de vida dela foi no topo das areias. A última refeição de ouro sob os ossos. Tá. Segredo das areias. É onde a gente tá, né? Então, cadê? Tá aqui em cima. Tá, mano. Vambora. Tá, mano. Vambora. Uou! Que isso? Que animais são esses? Que animais são esses? Golons. Eles são de Vanaheim. Não sei o que estão fazendo aqui. Ah, mas nós sabemos o que vai fazer com eles. Alguém treinou eles pra puxar trenós. Que só... Golons domesticados? Muito estranho. Que legal, mano. São de Vanaheim. E eu acho que a gente vai conhecer esse lugar também, mano. Já que o jogo fala que a gente vai conhecer todos os reinos, né? Então certamente Vanaheim a gente vai também. L1. Alguma ideia da direção do seu animal ferido? Ou a gente veio aqui só pra curtir esse clima? Não consigo ouvir nada daqui. Que tal decidir o nosso rumo numa caverna? Um baú de tesouro? Maldita areia! Ah... Pô, não dá pra pegar mesmo? Tá bom. Uma hora a gente vai conseguir. De algum jeito isso aí vai liberar depois. Olhem, a entrada de uma caverna. Essa caverna passa por baixo do deserto. Será que a criatura está aqui dentro? Acho que sim. A gente vai achar ela. Que lugar é esse? Isso aqui já é missão secundária, tá, galera? Um dos poucos que resta agora que foram barrados do templo. Ai, ai, ai. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. Nossa! Agora prenda, hein! Animal! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, mano. Se a gente sair daqui, a gente não volta. Então, vamos ver aqui. A criatura que ouviu, o que ela diz agora? Nem sempre é assim. Alguns animais só... Eu sinto o que eles sentem, entende? E seja lá o que for, essa criatura está sofrendo com as peças. Entendi. Por que a pergunta? Curiosidade. Eu sou capaz de ficar curioso. Eu sou capaz de ficar curioso. Paciência. Uma virtude ou uma ameaça? Depende de quem lê. Muito bom, cara. Beleza. Galera, vocês estão vendo, né? Que tudo que eu estou encontrando, tudo que meus olhos estão conseguindo enxergar de tesouro, baú, essas coisas, a gente está tentando pegar, meu. Pode ser que a gente não pegue tudo, esqueça uma coisa ou outra, mas eu estou tentando, tá? Ah, o Peringolingo ali, ó. Nossa, ele estava aqui o tempo todo. Nossa, como é que eu... Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que é subindo que ele vai aparecer. Vamos lá. Dito e feito, olha lá. Ah! Oh, dá para pegar, hein? Aê! Vamos ver o que ele deixou lá. Uma maldade de matar esses bichinhos, mas eles deixam os itens muito bons, cara. Olha aí, tem que matar mesmo. Agora vamos seguir. Essa música japonesa, velho. Põe mal aqui. Deu vontade. Eu não consigo tacar o machado daqui. Não, não. Mas dá para fazer isso aqui, talvez. O pior é que é só a lama. Eu tinha que fazer ele se alinhar certinho. Será que... Oh, não tem como, cara. Ah, pera aí. Tem um cara escondido ali, ó. Nossa, mas como é que eu vou fazer? Ah, não, mano. Vai ter que detonar isso aqui. Não tem jeito. Ângulo, né? Olha que loucura. O caminho é aqui, mas eu vou ter que explorar. Não adianta. Não consigo. Agora a gente já consegue ir para lá. Olha aí. Nunca tive tão... Tipo, quando eu falo com os animais ou anéis encantados e tal. Muita coisa mudou. Para nós dois. Bom, é verdade. Eu só quero entender por que você quer ajudar um animal qualquer. Não é isso que você quer. Não, não. Eu quero. Só estou surpreso que é isso que você quer também. Ah! Caramba, mano. Olha onde está o outro negócio. Eu acho que ele não vai voltar. É uma vez só que a gente vai... Ó, tem uns baguilho embaixo. Não. Queria ir ali embaixo, ó. Só que eu não sei como ainda. Não tem opção de pular aqui. E nem aqui. É, o jogo não permite mesmo, não. Vamos voltar. Subir. E continuar. Mano, o Kratos está muito mais paisão aqui, né, velho? Não dá para descer. Ah, o bagulho... De novo. Cara, a gente vai ter que ser muito rápido. Falta achar um terceiro ainda, né? Ah! 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 Caramba, velho! Ah lá, o outro está ali, mano. Ah! Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, agora eu já entendi. Abre. Abre. Tá, tá fácil. os soldados que a gente enfrentou em Svartalfheim eram Inheriar Inheriar é o nome não eram espíritos verdade cara parece que o Odin achou uma precha acionou as forças como um exército permanente talvez algo que ele só fez porque não tinha valquírias para impedir lá mano é igual o boss é um bobaquina um churro um carro oh oh ah Cara, os mesmos ataques do boss. Cara, os mesmos ataques do boss. Cara, os mesmos ataques do boss. Cara, eu odeio esses elfos escuros, mano. Principalmente essa classe aí, ó. O maluco que fala bobaquina, mano. Que ele é igual o boss do primeiro game, mano. Eu me perco tudo. Eu pensei numa coisa. E se espera um pouco, acho que teremos problemas. Olha, mano. Eu tomo o posto do dano, mano. E aí? Olha, eles estão indo. Olha, eles estão indo. Gente! Toma! Desgraceira! Rapaz! Eu lembro de um rapazinho que até esse momento enfrentaria uma tropa de Drogger para salvar um animal. Mas não são Drogger mortos-vivos, são elfos. Só não quero que a gente repita os mesmos erros, se envolver onde não nos chamaram. Falou quem foi conversar com a Freya, né? Isso é uma piada, Treus. Isso é uma piada. Tá, mano, caminha lá para baixo. Mas tem coisa ali para a gente ver. Beleza. Beleza. Olha os puzzles. Um. 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 Olha os puzzles. Mano! Mano! Ah, será? Espera aí. Aí. Mano, essa musiquinha de fundo de Alfheim me dá tanto nervoso, mano, porque eu odeio esse lugar. Vocês estão ouvindo aí? Aqui, parece que não importa o que a gente faz em Alfheim, sempre acabamos machucando elfos escuros. A gente veio pra ajudar a criatura de você. Mano, o Creitão tá sendo bravo, mano. Tá, por enquanto tô aqui. Ah, eu tenho certeza que vocês viajam dentro das terras além dos mares. Quer viajar pelo mundo? Eu não sei. Talvez. Ver novos lugares. Descobrir mais sobre... Minha... Não, cara. Vai ter que ser daqui, ó. Como? Né, cara? Isso aqui vai ter que bater aqui em cima e pra lá. Mas talvez a gente esteja no lugar errado. Não. Deixa eu pensar... É isso, cara. Isso aqui tem que bater... De alguma forma... Tá. Olha só. Tá coçando. Acho que é a minha barba crescendo. Tá. Tá. Aqui no maxilar, viu? Tá crescendo. Tá. Tá. Não é só sujeira? Não é sujeira. cara, não é isso, mano eu tô me perdendo em alguma coisa aqui que eu não tô vendo quem conhece o Liu sabe que não é pão pra puzzle, né vocês vão vendo aí não tem caminho, cara nossa, véi tudo é questão de ângulo mesmo, não tem o que é? Beleza Oh pai Ah é um bagulho de Ah agora que eu vi mano É um ninho de pesadelo Que loucura Uma luta fácil Mamão com açúcar Garoto Nossa Pelo fantasma da grande É o maior Raffigufa que eu já vi Raffigufa É a canção das areias Eles não costumam cantar assim debaixo da terra Isso está causando a tempestade? Sim Com esse peso todo da coméia Eu imagino que ele está preso aqui há muitos invernos Calma Almoque A gente vai te tirar daqui Almoque Eles pegaram? Enfim Jantara E almoque Jantara e almoço Muito bom mano Muito bom Muito bom Muito bom Qual é a maior coisa que você já enfrentou? Eu não sei Você não lembra? Por que a pergunta? Sei lá Pra gente comparar Não é uma compreensão Agora ele consegue se mexer Mas ainda não consegue sair Muito da substância de coméia Dá pra soltar da superfície agora Tá Almoque foi o melhor Mano Ué Ela se chama Jantara Almoque Tá certo Faz sentido Almoque Cara Adorei Por que prenderam ele aqui embaixo? Raph e Ufas gostam de escavar Então eu acho que a culpa não é toda dos elfos escuros Mas tá preso na base deles As substâncias de coméia não pertencem aos elfos escuros Como a luz não pertence aos elfos luminosos É só mais um recurso natural de Alfheim Que os elfos usam desde a época dos ancestrais Os elfos luminosos querem jogar a coméia pra longe Já os elfos escuros usam ela aqui nas terras áridas Mas destruindo essa base Não vai fazer mal para os elfos escuros? Quer deixar a criatura escravizada? Então vamos soltar ela Isso aí, Creitão Soltar o rafigufo ao Almoque Opa Como é que é? Olha aí Faixas de ombro do esplendor Uma bela armadura que foi encontrada nas terras áridas de Alfheim Ela tem o mesmo esplendor do próprio reino Que incrível Ok Vamos usar, claro Deixa eu ver Lâmina do caos Tá Pô, interessante 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 E onde será que estão as outras peças? Vai ser interessante descobrir Vambora É aqui Dá pra soltar o rafigufo aqui Ele voa Claro que voa É o rafigufo O canto tá bem mais feliz agora Olha, a tempestade passou Isso Quem sabe isso não melhora a nossa reputação com os elfos escuros Que louco, mano Pai Obrigado por trazer a gente aqui Mas você não tem que fazer essas coisas só pra me distrair com o Ragnarok Tá bom? Isso não foi uma distração Não? Então por que a gente tá aqui? Já parou pra pensar? Que ele quer passar um tempinho contigo Enquanto ainda pode? Sério? Ninguém sabe o que nos espera Mas se for o Ragnarok Eu quero aproveitar o tempo que nos resta Ah, mano Que fofo, velho Eu não sei o que dizer Obrigado Por nos trazer aqui Eu fiquei Aí, sobrou o rafigufo Eu também Cara, vamos dar uma exploradinha Vamos dar uma exploradinha Sei lá, né, mano Vamos voltar a alistar todos os feitos cruéis dos deuses Aesir Quem mais? Ah, o Rumir O briguento O gigante de pedra Isso Humilhado por Odin Assassinado por Thor Já chega disso Mas tem mais Não importa Uma guerra com Odin não é a resposta Ah, será que é isso mesmo? Ah, tem um baú ali, cara Deixa eu ver As terras áridas Cara, olha aí Tem coisa pra caramba Deixa eu ver Segredo das areias A gente pegou um Mano, tem dois corvos de Odin Deixa eu ver Cara, tem coisa pra caramba, pô Deixa eu ver Quase 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 Aê Olha o Rafigufa Feliz lá Uma arena Cara, o lugar não é tão grande não Ó, mas tem uns Bragknight, pô Tem uma coisa que eu não entendo bem Na profecia do Ragnarok que o Odin conhece Todos os reinos são destruídos Inclusive Asgard Na versão que a Groa escondeu Asgard ainda é destruída O Odin não ia tentar evitar isso de qualquer jeito Que diferença fez a mentira dela Eu penso assim Na hora de subverter profecias O conhecimento é poderoso Sem todo o contexto Os menores detalhes podem te levar a interpretações terrivelmente incorretas Porra, mano, sério Peraí Tá Tá Oh, e um pru-pru de Odin lá, mano Vai atrás de você também Ih, rapaz Achei que dava pra subir Acendeu o segundo Daqui vai, mano Aê Mano, eu tô gostando da exploração desse jogo Sério, meu Beleza Isso é bom Mimir Por que será que tem mais invasores voltando como Relívagos agora? Eu achei que libertar a Rainha Valkyria ia restaurar o equilíbrio pros reinos Isso ia parar de acontecer Boa pergunta, rapaz E preocupante Se Hel tá lotado de novo tem algo atrapalhando os esforços da Sigrun Ou talvez uma coisa mais urgente esteja distraindo ela E impedindo-a de fazer visitas, mesmo de vez em quando Outro pro 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 Outro pro Pro, ó Oh, 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 oh. Não dá pra usar isso em ele, mano. Não dá pra usar isso em ele. 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 Não dá pra usar isso. Não dá pra usar isso em ele. Olhem aqui. Olhem aí! Conseguimos as manópolas, Esplendor. Gostei. Está na mão. Precisamos de mais um baú agora. Opa! Mostra para um dos an... Nós achamos páginas que foram arrancadas de um tom antigo. Elas contêm diagramas de punhos de espadas já esquecidas. Olha aí, mano. Caraca. Legal. Eu acho que no ponto de interrogação onde a gente está indo ali, já é possível... Vamos lá. Já é possível pegar a parte final, eu acho. Opa! Que queria desestabilizar o governo. Espere. Terminamos depois. Nada aqui? Jamais vai ter nada. Vamos lá. Não é o baú que eu quero, mas não deixa de ser importante. Não é o baú que eu quero, mas não deixa de ser importante. Como ando escudo, rapaz? Está ótimo. Eu sabia que o Sindri era um ótimo ferreiro, mas esse escudo mágico parece perfeito. O escudo é bom, mas é você quem usa com habilidade. Valeu. Boa parte da areia sumiu, mas ainda tem outra tempestade naquela direção. Será que... Outro rafigufa. Não. Isso aqui eu não posso usar ainda, mano. Ah, não, cara. Ah, tem outro rafigufa para soltar, mano. Ah, claro. Ah, claro. Não. Que alfa! Não atordoados. Pegue eles. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que rápido! Que alfa! Tá pegando fogo, bicho! Vai pra cá! Essa droga... O que tem que ver? Me lembrou a história de uma imperatriz enfurecida demais pra morrer. Vireus. Tá pegando fogo, bicho! Muito bom, mano. Aí, cara! Opa, não, não, não. Pera aí. Isso aqui... Ah, não sei o que é, mas também não é o que eu tava esperando. É, ó. Ainda preciso do cinturão. Eu vou dar uma olhada ainda, cara. Ó, louco, não é possível. Então nem todos os anões fazem aquilo que o Brock e o Sindri fazem, né? Caminhar entre reinos e aparecer em outro lugar. É uma habilidade rara e cultivada com cuidado por uma guilda enânica secreta ou outra, creio. É melhor assim. Só eles fazendo isso já é bem... Ó, tá ali, tá aqui, mano. Tem que atirar. Ué, não? Será que tem que tacar lá de fora, mano? Um tipo de arpa. Toco muito bem, sabia? Não sabia. E prefiro continuar não sabendo. Ai, que grosso. Cara, a gente não consegue passar por aqui. Mais uma vez, é aquele esquema de ângulo, mano. Ó, eu pego esses dois. Sacou? Vamos testar de novo, ó. É. Quase. Aí. Escudo. Escudo. Round da aflição. Ataques com escudo. L1. Duas vezes contra inimigos. Por uma condição. Consome um efeito. Cria uma explosão elemental. Ó, isso aqui é interessante, hein? Cara, mas ainda não é isso, cara. Vamos continuar explorando. Cara, aqui é onde a gente já veio. É isso, metaforicamente, né? Não. Claro que não. Ah! Opa! Ah, aqui é onde a gente saiu. Beleza. Acho que eu estava prestes a contar a história das bruxas que derrubaram o governo usando apenas profecias enganosas. Elas escolheram um lorde. Um homem leal. E contaram uma história de que ele seria rei. Elas deram detalhes de coisas que sabiam que aconteceriam. Então, quando aconteceu, o lorde via aquilo como uma confirmação. Em seguida, ele começou a ajudar. Matou um rei. Dormindo debaixo do mesmo tédio. Isso pode esperar. Fiquem atentos. Será que não passamos por aqui ainda? Mimir, qual é o lance dos corvos do Odin? Eles levam ele pra qualquer lugar? Menos pro reino entre os reinos. Não, aqui é onde a gente veio, mano. O quê? Graças aos encantamentos dos anões e a natureza da Yggdrasil, é mais difícil de achar. Ainda bem. Caramba, só falta o cinturão, mano. Nós achamos até um bagulho pro escudo, cara. Mas não é isso que a gente tá procurando. E eu acho que aqui a gente já fez tudo. Cara, eu acho que a gente já fez tudo. Peraí. Galera, eu não sei, mano. De volta à minha história. O Lorde da minha terra natal, manipulado pela profecia, recebe seu rei como convidado. E o mata enquanto ele dorme. Matou muitos que ele já tinha chamado de amigo também, achando que eles iam se opor. Depois, como toque final, as bruxas revisitaram esse usurpador. Com detalhes estruturados pra enganá-lo bem, elas convenceram o tolo de que ele era invulnerável a todas as ameaças. Físicas ou mágicas? É. É, mas não foi assim pra ele. Vamos deixar isso de volta. Vem. Beleza. Mano. Peraí. Último lugar que eu quero ver, tá, pessoal? Último lugar. Se não estiver lá mesmo, a gente vai embora. Só pra terminar a minha história. O Lorde Usurpador foi convencido de sua invulnerabilidade pelas bruxas. Uma mentira, mas ele descobriu isso tarde demais. Tudo virou um tremendo massacre, como dizem. O Lorde acabou ficando sem a cabeça. E com um nome tão amaldiçoado que ninguém ousa dizer. Tudo graças a uma profecia sutilmente enganosa. Chega por enquanto. Foco. Detonação. Uma pedra... Instável que tem sede de morte. É, mano. Sabia que eu não tinha vindo aqui. Vamos ver. Vai que o cinturão tá lá em cima. Ah, o cinturão tá lá em cima, molecada. Aquele cinturão pousou lá em cima. Caramba. Caramba. Vamos lá. Levanta. Caramba. Brabo. Sabia que nem ia decepcionar, mano. Tá aqui. O Dual Sense não vacila aí, não. Cara. Cara. Caramba, isso porque está no normal, hein? Estamos jogando no normal do normal do normal. Cuidado, atrasa! Não dá pra subir. Atrás de você! Não atordoados, pega eles! Olhe, esquerda! Atrás de você, vai! Atrás de você! 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 Pô. Antes. Ai, que louco. Olha que louco. Constructo Celestial. Cara, que legal, mano. Isso aqui é do Astros Player 1. Opa. Pera aí. Aí. Tá na mão. Olha que lindo, velho. Pronto. Pronto. Agora sim, mano. Olha aí. Lindo. Lindo, lindo traje, cara. Tamo bonitão na foto. Olha aí. Agora a gente pode ir embora. Agora eu tô em paz, tá ligado? Vai, bicho. Quero ouvir. Você disse que tem um poema favorito da sua terra natal? Sobre o que que é? Um general astuto. O Baquer por amor proibido. Acho que já ouvi falar isso. Acho que já ouvi falar isso. Tinha um cavalo que não era o que parecia. Sim, mas aconteceu diferente. Sim, mas aconteceu diferente. Ah, a história é real? Você tava lá? Sim, mas eu prefiro o banho. Não peguei. Não entendi qual foi essa referência aí, não. Pronto. Agora sim, a gente tá com o traje completo. Eu não tive a chance de dizer antes. Ah, eu não vi, cara. Ele é um traje pra quê? Uma bela armadura que foi encontrada nas terras de Off-Hein. Então, beleza. Chance moderada de mais sorte de conceder uma benção rúnica após se esquivar no último segundo. Então, se a gente esquivar, existe uma chance, mais ou menos, de conseguir uma benção rúnica. É. Não é um traje bom, não, na minha opinião. Você tem que escrever essas histórias um dia, Minha. Bom, eu tenho. A mandíbula começa a doer, mas obrigado, rapaz. Os cristais das coisas élficas que achou são lindos. Pagam o que for, Nenas. Beleza. Nossa, isso parece útil. Você paga mesmo, meu amigo? Posso ajudar vocês? Deixa eu vender uns artefatos aqui. A arte dos elfos devia ser mais reconhecida. O que é isso? Lance três ondas de luz que causam mais dano contra os inimigos afetados por Sônico. Tá, a gente não tem como forjar ainda. Ah, mas peraí. Vamos ver como é que fica as versões finais. Nossa, olha lá. Olha a cor do bagulho, mano. Bonito. Vamos precisar de bastante coisa para poder montar ela do jeito que a gente precisa, né? Mas, olha, fica bonito para caramba. São duas cores. Tá. A mesma coisa aqui, com certeza. Olha lá o braço. Fica bonito também. Vamos ver. E você também. Vai ficar douradona no final. Tá, interessante. Bom, se mudar de ideia... Vamos embora. Bom, espero que o Tyr tenha tido tempo para se recompor, sei lá. Sim. Eu vi centelhas do velho deus da guerra nele, mas duraram pouco. Não tem nada de errado em ser contra guerras. Ou contra profecias. Você tem razão. Não dá para saber ao certo o que os gigantes queriam dizer com aquilo. Sou só eu que lembra que eles previram toda a nossa jornada até Jotunheim? Se também viram o Tyr liderar exércitos no Ragnarok, eu acredito. A questão é como fazer o Tyr acreditar nisso. Mestre Kratos, preciso falar com o senhor. Lá vem. Olha lá o espirituzinho lá. Que bonitinho, velho. Vamos lá. Dica. Se precisar dos meus serviços e eu não estiver presente, eu instalei esses sinos para o senhor me notificar. Basta jogar seu machado e tocar os sinos, que eu atenderei as suas necessidades. Pronto. Ah, o senhor conseguiu. Muito bem. Já sabe como me contatar. Mais alguma coisa? Tenho uma pergunta. Excelente. É um prazer oferecer meus conhecimentos a quem se interessar. Depois da borda, lá perto do portal, eu percebi uns dragões. Dragões? Ah, não, jovem mestre Atreus. São Nidworms. A prole de Nidhogg. Nidhogg? Ela é a mãe? Correto. Ela também é uma peça vital no ciclo de vida yggdrasiliano, por assim dizer. Eu cuido dos galhos aqui e a Nidhogg mastiga as raízes embaixo para evitar supercrescimento. É um equilíbrio. São amigáveis? Bom, eles não são tão alfáveis quanto eu, mas também não espere hostilidade, desde que os deixe em paz. Nidhogg é uma matriarca severa, tão protetora das crias quanto determinada a ensinar com disciplina. Isso parece familiar. Adeus por enquanto, mestre Quentos e companhia. Tá, e aí? Ele não faz nada por enquanto? Não, não faz. Será que a gente vai ver Nidhogg? Seria louco, hein? Ah, que bom ver você de volta, jovem. Venha me ajudar, por favor. Tá, claro. Podemos comer quando você quiser, Favos. O ensopado só fica melhor, hein? Ele tá cozinhando, mano. Vai jantar. Você tá melhor. Sim. Peraí, vamos dar uma olhada nas habilidades. Opa, a gente pode melhorar isso aqui, hein? O que é isso aqui? O que é isso aqui é tão bom? Deixa eu ver. Na hora da postura. Tá, depois eu vou testar isso aqui. Opa! Deixa eu ver. Atreus. Eu estava um pouco sufocado antes. Me perdoe. É engraçado. Nada tem me acalma. Atreus. Coma. Cuidado. Cuidado. Obrigado. Aproveitem. Aproveitem. Aproveitem, amigos. É. Isso é o que veremos. Vai comer e vai pirar. Ok. Pronto. Uma refeição digna de um campeão. Basta. Eu disse que não falaríamos mais disso. Sim. É claro. É. Eu não quis ofender. Não tô ofendido. É só uma palavra. Que atrapalha seu julgamento. Então, você acha mesmo que não é nada? A jornada que a mamãe enviou a gente? O que a gente viu em Jotunheim? Pra que foi tudo isso? Você não pensa nessas coisas? Todo dia. Mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos todos. Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes? Eu conto com você. Que fique seguro. Seja sábio. Mas... Que pense como um homem, não como uma criança. E se a ida do Loki pro Bosque de Ferro for o único jeito... Você é o Atreus. Meu filho. E nada mais. Entendeu? Eu perdi a fome. Caraca, mano. Perdão, Kratos. Fui imprudente com as minhas palavras. Você devia comer. E quase todo dia. É o que recomendam. Eu não entendo. Por que tem tanta coisa sobre o Loki e o campeão e o Bosque de Ferro se não é verdade? Ele é tão... Posso dar o melhor conselho que você ouviu hoje e talvez na vida toda? Durma. É quando todos os problemas na sua cabeça se resolvem sozinhos. Tá. Claro, dormi. Maravilha. Eu falo sério. Eu também. Sai logo daqui, vai. Já saí. Já saí. O que você viu? Lachie O que ela foi? Oxi. Cara, é ele. Pequenininho. Caraca, mano. Só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Problemas medíocres de gente pequena. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Lembranças. E não são das boas. Você quebrou o portão. Era o único caminho para Jotunheim. O que você quer? Me solta! Bruma! Eu não entendo. Ei, não foge! Me diz onde eu estou! Procura! Caramba, mano. O que está rolando aqui? Eu tenho que sair daqui. Tá bom. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Nossa, o que ele fez com os filhos do Thor. Por que isso está acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe. Para, por favor! O que é isso? O que é isso? Cuidando? Onde eu estou? Caraca! Calma! Mano, olha esse lugar! Pra onde você vai? Segui você? Galera, na moral, esse jogo está muito lindo, velho. Que absurdo! Beleza! A gente se encontra do outro lado, então? Onde eu estou? Consegue me entender? Olá! Pra onde a gente vai? Vários lobos Madeira de Idalir O que é isso, mano? É uma fadinha O que é isso, cara? Olha lá É uma fadinha, um duende de zé É uma fadinha Que absurdo Cheiro? Que cheiro? Ah! Deve ser do Fenrir Queria que ele estivesse aqui pra te conhecer Mais lobos Vocês são muitos, né? Que cheiro é esse? O ar daqui é... Sei lá Mais doce Deve ser dessas árvores Vocês me diriam se fossem me devorar, né? É brincadeira, né? Eu nunca vi uma floresta assim antes Caramba, velho E aí, meus amiguinhos? Estou tirando muitas fotinhas Vocês não reparem, não Cara, onde eu estou? É ele e a Fe? Ainda não terminei esse Olha ela aí A tinta é feita da casca de árvores do bosque de ferro Elas absorvem as lembranças da floresta Pra pintura também se lembrar Lembranças do passado Do futuro É a namoradinha, Trela Esposinha Angri-boda Não quer manchar de sangue Sabe quem eu sou? Eu esperei a vida toda por esse momento Como é que é? Como é que é? Ah Você É mais estranho do que eu imaginava Ah Desculpa Um pouco Ai, droga Eu já estou estragando tudo É que já faz muito, muito tempo Que eu Não converso com alguém E estranho Pode ser bom Ah Valeu Vamos de novo Sou Angri-boda Você deve estar cheio de perguntas Ah Sim Me segue Terá suas respostas em breve Bom Algumas Ai Que louco Aquela cena que a gente viu Agora em outro ângulo Quando você disse que sabe quem eu sou Como eu disse Você vai ter suas respostas logo Loki Tá Que louco Novas habilidades disponíveis É aqui ou é aqui Aqui Vamos lá Tá Mas é tudo muito caro É Tá disponível Mas eu ainda não posso comprar Mas legal Bom saber Cara Até agora tem hora que eu não boto fé Que a gente tá jogando com Atreus Tá ligado Que absurdo mano A gente tá jogando com Atreus Isso é muito foda Por aqui Eu vou Isso é muito foda Onde eu tô exatamente Eu tava numa névoa estranha Dizem que o Tangarde desorienta muito Mas tá seguro aqui no Bosque de Ferro Então Eu achava que o Bosque de Ferro não era real Não é real Não vai procurar a floresta dos gigantes E achar que ela é real Boa A floresta dos gigantes É assim que alguns chamam Ou Chamavam Dá pra descer Não Caramba Caramba O que eu tô acontecendo aqui? Pintando Pegando comida Sobrevivendo Apresentando o que dá Mas por que esperar por mim? Porque o meu destino É te contar o seu Opa! Cuidado! Opa! Opa! Peraí! Ela tá lutando sozinha Tá galera Eu achei que eu que controlava Opa! Mas não Mano! Ela usa habilidade de tintas Olha isso! Sobrevivendo ao Fimbo Winter Espera Isso aconteceu aqui? Você já conhecia? Já Tá Eu vou por cima Mas continua seguindo em frente Tá Eles são anões Ainda estranhos Não acredito que tem pesadelos aqui também Caiu! Tá Cara, desculpem eu não tá falando muita coisa viu galera Que eu tô meio bobo, saca? Não levem a mão Eu tô curtindo o game Fazia muito tempo que eu não sentava assim E falar Mano! Eu vou gravar uma série E está me divertindo muito cara Com ela O que mais acontece é a gente gravar né Um ou outro conteúdo Série até mesmo né Mas Que a gente acaba não se divertindo Faz pelo trabalho Agora isso aqui eu tô me divertindo e muito É só uma coisa que meu pai É só uma coisa que meu pai Quer saber? Esquece O que mais eu acho que tá aqui Talvez Você tá vendo algo pra usar como antes? Como antes? Por que que não vai? Ela tá me dando umas dicas Era pra eu conseguir fazer isso Só que lá Certo Ali, ó Não Cara, eu já vi Tem um bagulho pra eu acertar ali, ó Mas por que não tá indo? Tão vendo ali, ó Bem ali no cantinho Daqui também não dá pra ver Ali, nossa Tá bonito Valeu Pera, o que? Nada, parece que tá no caminho, né? Ah, sim Verdade Como bonitinho os dois, cara Futuros Casalzinho Pra quem não tá ligado Na mitologia Angry Boda é A Dona Onça Do Atreus Do Loki, né? Me desculpa Caiu Tudo bem aí? Tô bem Conheci uma gigante Que talvez controle o meu destino Desculpa Só tô feliz de falar com você Ah Tá bom Cara, que louco Que Nossa, mano E Bex Furioso Olha aí, galera O que a gente viu no trailer Nossa, eu quero usar isso Conheci uma gigante Que pode controlar o meu destino Ei, Atreus Já tá doidão, né? Uma gigante Que o que, Atreus? Se explique, garoto Peguei Valeu Eu acho que ainda tô pegando o jeito Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões Profecias dela Achei que ia querer ver Cadê seus pais? Não tão por aqui Eles Olha, eu sei que você tem muitas perguntas Mas Não é Desculpa Toma, Toco Curiosão Aqui, Silver Ah Olha aí, cara Agora a gente comanda ela também Nossa, que louco Nossa, a menina é brava Eu vou usar o negócio aqui Ah Adorei Agora a gente controla ela Como controlava Como controlava o Atreus E ela luta com tinta, mano Cara, as tintas Cara, as tintas Que louco a mina lutando, velho Com as tintas Vocês viram? Olha lá E é só dar o comando, ó Olha lá Animal Já tivemos o Sindri Como companhia Agora a gente tem ela Companhia Me ajuda aqui? É, né? Ah, claro Espera Tá Pode ir Nossa É o medalhão de Id Bora correr? Hã Quê? Vai Tá bom Posso ir devagar Posso Posso Ela mexeu com o pescoço? Ah, que da hora Acho que ela mexeu o pescoço Assim Dancinha da vitória Tá ligado? Ah Não sabe como cuidar deles Não gostou Não gostou Não gostou Não gostou Não gostou Não gostou Não Tá tudo Tá tudo louco Não Tá tudo louco Não Ah Ah Deus Sem vergonha Rapaz É Tá tudo louco E o gameplay do garoto só melhora, na moral galera, só melhora. Olha o cabelinho dele, o ventinho, fufufufufufu, olha lá. Aqui. Caramba, quanto daqueles... Olha isso. Caraca, como assim? Tá aí, angry boda. Caramba, velho, olha que lugar lindo. Alguns rostos. Parece o bagulho... Aquele das montanhas, tá ligado? Nos Estados Unidos, Austrália, sei lá onde que é. Cara, olha isso, mano. Puta merda, a menina pinta aqueles bagulho, velho. Opa. Ai, ai, ai. Esse desenho não tá aí à toa, mano. Eu sei onde eu tenho que ir, tá, galera? Tô só fuçando pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa que seja significativa. É, aqui eu não consigo ter nenhuma interação, só andar. Caramba. Muito legal. Peraí, esse é o meu santuário? Eu queria ver ele de novo mesmo. Hum. Hum. Muitos gigantes acham bonito descobrir e seguir o próprio caminho. Mas é claro que tem os que veem o futuro e ficam abalados. Eu já vi isso antes, onde a gente espalhou as cinzas da minha mãe. Tava lá na parede. Tudo já tinha acontecido. Bem como mostrava. Mas aqui tava danificado. Ah, é a gente. O que tem nesse saco? Será que eles estavam no futuro? No final do 1? O que será esse? Pera. Tá inteiro agora. Não. Não. É o Kratos mesmo que tá morto, cara. E é o Thor ali. Não pode ser verdade. Odin. Não. 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 Ele sendo amigo de Odin, aliado. Não. Não é verdade. O bosque de ferro não é real, nem o Utangard. Nada disso é real. É o que está acontecendo. Não. Calma, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ei, tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Ei, olha pra mim. Ei, ei, ei. Ei. Ei, sei. Ei. Se acalma. Calma. Tá tudo bem. Caraca, mano Mano, vocês viram o bagulho ali, velho? Caraca, velho Caraca, foi mal, Loki Olha Só esquece isso agora Esquece o futuro Esquece o Loki Você é um gigante E... Você tá claramente descobrindo poderes que ainda não entende Vem, vamos dar uma volta Você pode me dar uma mão e eu posso te ensinar Você sabe Coisas de gigante Vem Caraca, velho Mano, que merda Eu consigo ver de novo? Ah, não Olha ele ali embaixo Andando com um monte de lobos Foi o que acabou de acontecer com a gente Ah, cara Eu preciso ver isso aqui de novo Caramba, velho Tem... Eu entendi Que o Kratos tá morto É... Diante do Thor Provavelmente o Thor que vai matar ele Ali na frente Tinha Odin Né? Loki se... Loki e Atreus, enfim Se aliando ao Odin Só que aqui em cima, mano Tinha mais um Que era ele mirando pra um cara Que tava com uma espada Quero saber quem é E agora fica a dúvida, né? Toda hora Vamos lá Vamos ligar os pontos Toda vez Que o Atreus comenta com alguém Sobre os gigantes estarem mortos Todas as pessoas estranham Tipo, hã? Mortos? Como assim? Não? Tal Beleza E agora Olhando esses... Esses Totens Nós vemos que eles acabaram de ser pintados Será, cara Que o final do primeiro God of War Eles estão em uma realidade De tempo diferente? Será que quando eles chegaram em Oton High Viram todas essas tabuletas Já pregadas num mural E quebradas Ai, mano Vocês entenderam? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Ó, aqui o bagulho tá novinho Pode ser que aquele templo Nesse momento aqui Aquele templo Nem exista Mas que futuramente vai existir Ele... Essas tabuletas enormes vão para lá Vai acontecer tudo o rebosteio Que tem que acontecer Os gigantes ainda vão morrer E ai, depois de tudo isso Que acontece o final do 1 Que é o futuro E agora que nós voltamos Nossa, que bagunça, mano Eu não sei, galera Eu tô jogando pela primeira vez agora Com vocês Mas é o que eu tô conseguindo Entender, teorizar, mano Será que é isso que eu tô pensando? Será que o que nós vimos Era o futuro? A gente espalhando as cinzas Da Laufey Era o futuro? Puta merda Que bagunça Vamo lá Vamo lá Vamo lá Loki, eu preciso de ajuda com isso O que é isso? Aqui, me segue Pra onde a gente vai? Arranjar comida Plantar umas sementes Coisas que eu sempre faço Mas antes Quero te apresentar a alguém Quem? Quem? Loki É da Yala Oi, Yala Olha aí Prazer em te conhecer Caramba Ela Ela é grandona, né? Olha o chifre Dá pra fazer uma cuia da hora É Ah, mentira Eu também? Ai, que legal E a Yala Nossa Nossa Agora é comigo É, agora é comigo Caramba, velho Que legal isso Olha que legal Mano, tá muito bem feito Cara Olha os modelos Dos bonecos Olha isso Aquelas flores Aquelas flores ali Silêncio Eu Tá bom Não Esse é o nome delas Só crescem em Niotumheim Eu e minha mãe Cochilávamos nelas Quando ela e minha avó Brigavam Era um dos poucos lugares Onde ela se sentia em paz Galera Galera É Esse andar Da Yala Nesse pântano É possível sentir tudo No Dual Sense Tá É muito legal Afinal Aliás Aqui tem uma Vamos pegar Pra quem é Os lobos também Tome Nunca vi uma fruta assim Antes São bubi verdes Minha mãe me fazia comer Uma todo dia Dada a força O gosto é horrível Pelo visto funcionou Como é que é Ela gostou de você Sim Claro Aqui dá pra ver Olha que legal Aqui dá pra ver O fundo Do Do riozinho E aí já entra No No pântano Ah Sou eu que tô limpando Ou não Pera aí Vamos ver aqui Olhar pra trás Não Não é eu não Pronto Olha o esquilinho Os lobos Você que cuida deles? Sim Eles são bons amigos Quero conhecer mais deles Tão curtindo pessoal Cara Que ambientação Da hora Tá velho Tá bom Tô vendo umas frutas ali Vamos pra lá também Sobe Falou comigo ou com o Yaki? Cara Ela é muito fofa Ela é muito fofa Eu sei que a gente tá se divertindo e tal Mas Talvez seja bom a gente falar Sobre o que você viu no mural O que eu vi nunca vai acontecer Eu não vou me juntar ao Odin Se isso fizer o meu pai Se eu aprendi alguma coisa com a minha mãe Foi que essas coisas acabam se realizando De uma forma ou de outra Eu aprendi com o meu pai Eu aprendi com o meu pai A não me deixar abalar Mas Não dá Com isso não dá Concordo A morte do deus da guerra Tá maluco? Até eu já tô meio abalado De verdade O Kratos não pode morrer De verdade Tá ligado? O Kratos já morreu Trocentas vezes na franquia Mas Dessa vez não tá com cara De que se ele morrer Ele possa voltar Uou Sabe Eu até já pensei em ir pra Asgard Mas nunca faria isso Ah é? Meu pai não me ajudou A descobrir meu destino Mas quando o Odin e eu Ficamos sozinhos Ele quis me mostrar Ficou sozinho com o Odin? Ele podia ter te matado fácil Não Não tão fácil assim Ok fortão Eles podiam estar andando E limpando isso aqui Faltou esse detalhe aí Santa Mônica Eu sou chato mesmo Enquanto eles estão andando Não podia limpar The Last of Us é assim Mais frutas A gente não precisa Mas dá pra pegar Como sabe quando estão maduras? Meus pais me ensinaram Meio que tem que adivinhar Então você não sabe Tudo o que vai acontecer As coisas maiores Cara que reino Da hora Ah vai Da hora Ok Eu acho que é isso Pula Pegar ingredientes Alimentar os animais Faz isso todo dia? Se eu não fizer Eles morrem Parece muito pra alguém Da sua idade Da nossa idade É Certo Numa das últimas conversas Que eu tive com o meu pai Ele me pediu desculpa Por não ter me protegido E por eu ter crescido Tão rápido Pelo menos ele se desculpou Pais sabem se expressar, né? É Nem todas, né? Né, Atreus? Bela vista Calma que vai ficar bem melhor Tá Eu nem sei pra onde eu tenho que ir Mas eu tô indo, meu Tô indo Sabe Talvez o time precise de você pra algo Ou Pode não ser o que parece Talvez eu tenha enganado ele Ah, você é bom em enganar? Eu menti pro meu pai umas vezes Ah Um mestre da enganação Pior que é As boobas verdes vão nesse balde Ué Se eu precisar, tipo Consertar meu arco e tal Eu posso Sim, tem umas coisas na minha caixa de ferramentas ali Aliás, deixei uma coisa na caixa de ferramentas pra você Nos encontramos perto da Yala quando quiser ir A gente pode ficar um tempo aqui? Sim O quanto você quiser Cara, a localização tá muito boa A voz da menina tá perfeita Tá Traje do... Olha aí Traje do campeão dos Yotna Arco Yotna Beleza Olha aí Um arco digno de um campeão Yotna Mais adequado Mas adequado para Treus Legal, legal, legal Ah, olha aí Com mais madeira Né Que a gente acabou pegando De Idalir Dá pra melhorar Tá bom E... Itens especiais Ok Isso aqui é importante Deixa eu ver Pera aí Flechas sônicas causam uma condição maior Vamos vestir o traje então, seu Atreus Armadura Essa é o que a gente tá usando Mano, essa daqui é linda demais E essa daqui É a do campeão Do Zyotna Só muda a aparência mesmo E convenhamos Essa daqui é a mais top de todas, mano Mas vamos lá Vamos dar uma chance Vai, vamos dar uma olhada Depois a gente volta Uma armadurinha Mequetrefe, né Tá aí Qual é esse? Eu pintei esse com a minha avó Eu não era tão boa antes Caramba Safadinha Eu sei pintar também Quer dizer Desenhar O que você desenha? Várias coisas Monstros Artefatos Qualquer coisa que meu pai e eu Vemos nas viagens Ah, o seu pai é artista também? Não Seria engraçado Entendi Eu peguei essa Tem outra adiante Pega só o que precisa Viu? Raízes Ok Não precisa disso As raízes saem fácil Ali Só tira um pouco É só torcer e puxar Ah, sim? Exato Estamos chegando Estamos chegando Tem mais raízes por aqui Ela não gosta de mim Gosta sim É que Além de mim A única pessoa que ela conhecia Não Droga Não come Ah, não Tinta nele Que louco, mano Deixa comigo Olha a fúria Espartana dele Nossa Caramba Caramba, mano Que bagunça Que lindo, velho Cara Que insano A fúria espartana Do Atreus É ele se transformando Em lobo Cara Isso é Insano Na moral Pelo menos Tem raízes aqui Vai recolhendo elas Enquanto a gente procura Uma saída Não usa a faca Lembra? Ah É Não foi uma perda total Não pode cortar Ok Ok Ok. Maravilhoso. 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 Só raiva. Como? Você pode lutar com várias emoções no seu coração, não só a raiva. Se ela te descontrola, a outra pode te ajudar a se controlar. Tá, vamos lá. Ahn... Pra onde leva essa ponte? Espera. Uou! Você gostou, não foi? Talvez. Voltamos. É. Vamos deixar as raízes nesse balde aqui à esquerda. Aí, eu quero te mostrar só mais uma coisa. Você tá bem? Tô. É só que... É melhor a gente voltar em direção à... Por aqui. Vamos ficar aqui mais um pouco? Acho que eu quero... Sei lá... Arrumar umas coisas. Sim. Você se transforma em algum animal? Ainda não. Mas isso talvez seja possível pelo seu lado deus, não o gigante. Ah... Mas obrigada por lembrar. Desculpa. Brincadeira. Pelo túnel à direita, Yala. É pra lá que a gente vai. Ok. Yala caliu, né? Vamos lá. Controle. Fola. Opa. O que ele acabou de falar põe à prova o que eu tava comentando pra vocês, hein? Se ela sabe que os gigantes sumiram e comentar algo do tipo... Então tá confirmado que o que eu falei não tem nada a ver. Vamos ver. Ahn... O que? Tem... Tem uma alma dentro da sua fa, você não sabia? Hãn? A alma de quem? É melhor deixar ela onde tá, até você descobrir isso. O shin. Eu não saio por aí roubando as almas dos outros. Quem faz isso é o Shang Tsung. É. Tem uma alma na faca? Como assim, mano? Agora eu fiquei curioso. Alma. Na faca. Tá fazendo o quê? Relaxando. Vamos ver quantas vezes pula. Você quer tentar? Parece fácil até. Quer ajuda? Não, acho que eu entendi. Que tal... Uma. Tá rindo de mim, é? Eu não tô rindo de você. Eu... Não tá? Tô rindo da situação. Aham. Opa. Tá bom. Talvez eu precise de ajuda. Você consegue. Joga mais rente. Você só tem que soltar a pedra no tempo certo. Certo? Olha isso. Joga pedra nele. Isso aí. Chame a namorada aí, rapaz. Toma chinta aí. Tchau. Tchau. Desperta o lobo, mas sob o seu controle. Toma! Cara, eu adorei isso, mano. Beleza. Tá pronto. E alfa! E alfa! E alfa! E alfa! E alfa! Vamos lá. Vamos lá. Eu te ajudo! Aliás, acho que meu último arremesso não contou. Ah, isso conta. Um drogger saiu da água. Desculpinha. Depois a gente tenta de novo. Depois daqui, vamos para baixo daquele ar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a vibração no Dual Sense, galera. Demorou um pouquinho, hein? Espera aí. Demorou muito. Tem que jogar a pedra antes. Não. Mesminha. Muito bom. Tá bom, vai. E agora? Eu tenho uma coisa para você. É... Um presente? É para eu ficar com medo? Não. Ah... Ah... Eu... Não tenho nada para você. O presente é aquilo ali, garoto. Ó. Boa. Boa. Achei que era aqui que ele ia dar o presente. É mais para frente. Eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Você... Nós somos os únicos gigantes que restaram? Mais ou menos. É... Complicado. Eu quero saber. Vai ser mais fácil eu te mostrar. Bom... E a minha profecia? Se ela for real, o que você acha que eu devo fazer? Não importa. É impossível mudar o destino. Tente o quanto quiser, mas vai acontecer. Do mesmo jeito. Você está dizendo que ninguém mudou o próprio destino? Nunca? Quer dizer... Claro. Talvez alguns detalhes mudem. Mas o fim permanece o mesmo. É melhor trilhar o seu caminho do que lutar contra ele. Caramba, ela insiste em falar isso, mano. Então o Kratos vai morrer. A gente vai se aliar ao Odin de alguma forma. Cara, que lugar bonito, mano. Na moral. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. O que é isso? Um elevador. Aí ela vai ficar aqui um pouco. Vamos subir. Tá. É da hora. Você não parece muito empolgada para me dar o presente. É porque é sinal que o fim está chegando. O que significa? Você vai ver quando a gente chegar. Ué. Bom. Hora de cumprir minha parte da profecia. Vem. Cumprir a minha parte da profecia. Oh, meu Deus. Oh, esse é novo, hein? Ah! 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 Pega! Não! Não! Não, não, não... Isso! Já era! Boa! Tá, eu não consigo subir aqui Nem aqui Por aqui Estamos chegando no Vale dos Caídos O que aconteceu com eles? Eles cansaram de viver com medo de Asgard Então, se esconderam Caramba, olha aí Olha o pico Cara, olha o pico de Jotunheim Onde a gente conseguiu ver, né? Lá quando a gente encontrou o Mimir No portal pra Jotunheim O pico que parece uma mão Cara, que top Dá pra quebrar? Não Cara, que top isso aqui, galera Olha isso, mano Absurdo 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 Ah, mais esferas Pera Já viu isso antes? Não essas, mas Achei algumas em Midgard Onde? Nos murais da sua mãe Ah, mas isso... Tem mais por aí O que são? Olha aqui Iaci Roder Ae, cuidado Bara Gigantes Elas eram dos gigantes? Elas são os gigantes Que? Como é que é? Tiveram que escolher Entre ficar em Newton Hein Esperando Odin invadir E matar todo mundo Ou então se esconder Meu pai ajudou a pôr as almas Nas esferas Caramba Então esquece pessoal Aquela minha teoria não tinha nada a ver Entregou elas pra mim Tá explicado Por que eles sumiram Caramba Vem aqui E acharam paz Agora são sua responsabilidade Tem certeza? Bom Foi a visão da minha mãe Quando a hora chegar Vai saber o que fazer com elas E quando é isso? Eu não sei Vamos voltar E isso é Muita responsabilidade Caramba velho Mas é sua Oi Você tá bem? Tô Mas pra mim Esse é o fim Eu acho Agora que isso tá com você Meu papel nessa história Acabou Podia vir comigo Pra enfrentarmos o Odin juntos Se fosse pra lutar junto com você Eu não ia desaparecer da droga Do rural no meio da história Uou Entendi Bom Melhor deixar eles juntos Não acha? Vai, vamos embora Caraca, irmão O pico mais alto dos reinos A última vez que eu estive em Niotumheim Foi com o meu pai Conhece os dedos do gigante? Eu espalhei as cinzas da minha mãe lá Parece que faz tanto tempo Pô A sua história não tem que acabar Só por causa de um mural idiota Eu sei Quer dizer Eu tenho planos É só que A parte dos gigantes acabou Quem se lhe torna? Uma amiga? Uma esposa? É Tô ligado, seu atreus Sentiu o quê? Me ajuda aqui É melhor a gente voltar até a Yala Tem alguma coisa estranha E aí by E aí E aí E aí E aí Ai. Foi. Toma. Cara, eu odeio esse bicho, mano. Boa, homem. Boa, homem. Boa, homem. Cara, eu odeio esse bicho, mano. Então toma. Toma um lobinho aí. Opa. Opa. Ela tá bem? Ela tá bem. Desculpa a pressa. Então, essas esferas são o que restou dos gigantes? Não de todos. Alguns desapareceram. Mas onde eles podem estar? Em nenhum lugar dos nove reinos. Até onde se sabe? Caraca. Ó o bichinho. Será que dá pra matar? Não dá pra tirar. Fará. Depois das rochas tem um sumidouro. É pra onde a gente vai. É melhor. No que tá pensando? Ninguém acredita que esse lugar existe. Vai ser uma baita surpresa. Loki. Não conta do bosque de ferro pra ninguém. Nem pro seu pai. O que mantém esse lugar seguro é que o Odin não está procurando por ele. Né? Minha magia afasta a vida selvagem. Mas se Asgard suspeitar... Entendi. Desculpa. Não conto pra ninguém. Isso aí. Mano, ele vai contar. Se eu conheço bem o Atreus, é... Eu sei o quanto esse moleque é cabeçudo, mano. Atnu, temos companhia. Nossa, oi. Tchau. Olha aqui, mais uma. Então o Irpa é tipo o líder da Matilha? Não. Anote que é. É uma das mais velhas. Olha o sumidouro aí. Tá cheio de criaturas. Eu pegava um monte de coisas pra pintura lá embaixo. Sumidouro? Vamos expulsar eles. Suas coisas de pintar são importantes. Se é o que você quer. Ah... Claro. Por que não? Lina. Opa. Sumidouro de Idy. Perfeito. Oh. Oi. Eu é... Matou uma flor? Ah... Erro. E... É um presente. Obrigada, mas... Pode ficar. A gente tá atrás de ninas de nefastas. Deu ruim entre os. Então fica de olho. Você tentou, cara. Você tentou. Eu respeito. Tentou ser um cavaleiro, mano. E tomou uma coiçada. Erro. Matou uma flor. Olha aí, mano. Aqui é tão escuro. Deixa comigo. Uou. Um ninho de nefastos. Estão por todo lado aqui. Que que é essa? Caiu. Tinta neles. Tinta neles. Deixa comigo. Se a gente acender mais tochas, vai dar pra enxergar, acabar com eles e pegar o que eu quero. Vamos lá. Vai na frente. Eu acendo as tochas. Pronto. Ah, cara. Me fala se encontrar outras tochas. Labirintinho, né? O que você falou? É fácil se perder aqui, né? O que você falou? Não era tão violento assim, não. Nossa! Já foram. O que você falou? O que você falou? Tem mais? Tá brincando. Cara, tem ninho em algum lugar? De onde eles estão saindo? Tá brincando, mano. Tá brincando. Pronto. Acho que tem outro por perto. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Deixa comigo. Tinta nele. Tinta nele. Tá brincando. Acabou? Qual é a sua cor bonita? Eu tenho que escolher uma? Se tiver mais de uma, não. Não. Tudo bem. É azul. Não, não. Espera. Verde. Ai, mas o amarelo é tão bonito. Daqui que tá saindo. Ai, mas eu posso esquecer o vermelho. Acho que tem um ninho por perto. Vamos achar o resto. Beleza. Como vai, campeã? Prontinho. Eu não vou esquecer de que tá eu no ninho. Tá, mano. Cadê o ninho ali? Já era. Não devem restar muito. Só mais um, eu acho. Tá Cheiro de água velha? Não quero nem saber como é que é isso aí Pra cá Prontinho 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 Boa Acho que acabou Valeu Se sente melhor? Uhum Vamos voltar Beleza Mano O da hora é que Olha as tintas dela Cara Isso é muito bonito Cara Que loucura Mano Claro Morra Galera Vocês vão adorar jogar com a trio Sério Na moral Com a berg será não Dá pra entender Você ficou com raiva Disruímos o ninho Foi necessário Ela não se importa Boa E alfa Ai 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 E alfa E alfa Deixa comigo Boa Home Foi 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 Olha a lambança De tinta Opa Desacelera Desacelera O tempo Pô Isso aqui é legal Mas Putz Isso aqui é bem melhor Acessório Quando o meu controle está em carga Aumenta muito mais A condição aplicada As trechas rúnicas Cara Por enquanto Não Legal 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 Estuna Foda É Foda Vamos pra casa Sabe Eu achei que saber meu destino ia mudar alguma coisa Mas eu ainda sou só eu Foi assim com você? Você sempre vai ser você Loki Só tenho que começar a aceitar isso E você conseguiu aceitar? Eu achei que sim Vamos na Yala Atravesse o pântano Para chegar em casa Ah Eu queria te perguntar Sua mãe tinha visões Todos os gigantes Preveem o futuro? Alguns sim Com sonhos É mesmo Eu sonhei com o Thor uma vez Thor? E se realizou Ele apareceu na minha casa Apareceu? Pra mim parece mais um pesadelo É Foi tipo isso Hum O que é isso? Vagalumes? São perigosos? Essa é boa Até que é legal É Na hora certa Do que? Cara Essa cena Olha isso Ah nossa Mano Eu sei que as coisas andam Estranhas De várias formas Mas Tô feliz que você veio Eu também Tá Agora que eu sei chegar aqui Eu posso voltar Quando eu quiser Né? Quando? Eu não sei Depois que a poeira baixar Tipo Depois do Ragnarok? É Claro Acho que eu vou estar livre Acho que eu vou estar livre Vamos garota Você consegue O que tem aqui Um atalho Boa garota Você consegue Yala Eu acredito em você Tá Tá A Yala Tem que descansar Eu falei sério Antes Sabe Sobre as suas pinturas São muito boas Tá Tá Tentando Me animar É Tá Funcionando? Pergunta De novo Ai Até Que Enfim Hã? Mas O que É Não Adianta Reclamar Oxi Agora Nossa Que dó Do lobinho Mano Como assim? Era freia? Será? A voz Parece Grila 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 o que houve com ele eu não sinto nada não tem nada pra sentir tá sem alma? a Krila afugentou a alma dele caramba foi por isso que ela pegou o cachorrinho lá? o lobo? sabe onde ela mora? vai fazer o que? já enterrei lobos demais nesse inverno vem comigo caraca mano agora ficou interessante tava marromendo olha o pé é o pé da mulher? da grila? eu te ajudo eu te ajudo eu te ajudo eu te ajudo não tô pronta não tô pronta cara tá gostoso jogar com esse moleque velho resolvido se a gente vir a Krila não faz nada drástico tá? por que? ela é minha avó que? ou como assim? é avó da menina mano caraca a mulher tá roubando almas dos animais cães nossa que vacilo jeito de passar tá a gente não viu uma árvore assim antes? ué ali ó cara o bagulho ficou interessante do nada pega o dogão aí deixa comigo e alfa muitos gigantes viveram aqui com o tempo você quer saber da sua mãe ela teve uma vida inteira antes de eu nascer mas eu não sei nada sobre isso eu não sei nada sobre ela sua mãe deixou o caminho dos gigantes bem antes de eu nascer a trilha sonora também tá bem bacana mano principalmente nos combates a trilha sonora dos combates tá um show mano tá um show caramba vamos ver se não tem nada aqui galera rapidão ali em cima tem outro jeito de entrar vamos ver como a gente chega lá era aqui mesmo boa libera pra mim nossa que egoísmo olha aí olha aí cara ela é gigante cara ela é gigante mesmo o que ela é gigante o que ela é gigante o que ela é gigante a gente já sabe o meu futuro e não somos mortos pela sua avó não funciona assim quase consegui consegui eu acho que eu tô ouvindo uma Que lugar sinistro. Tá parecendo um Little Nightmare, tá ligado? A gente pequenininho. A gente tem que voltar pra lá. Que especial! Ali. Não. Tem alguma coisa que eu consiga fazer? Ah, ali ó. Nossa, uma cobra. Morta. É como da outra vez. Ela tirou a alma. Não tem muito como ajudar. Segura. O que você... Você... Não tem um gigante menos preferido. Né? Que? Esquece. O que ele vai fazer, mano? Esse aqui. Não. Não pode. Sua mãe disse que eu saberia usar isso. É, depois. E eu acabei de te entregar. Eu sei. Mas... Caraca. Não vou se esconder pra sempre. Né? Ele vai pôr a alma na cobra. E não dá pra deixar ela morrer. Puta merda. Tem certeza? Ele... Não. Cala... M... Ai. Eu vou falar uma besteira gigante agora. Será que ele tá criando, nesse momento, a Jormungandr? É uma serpente? Ele tá colocando a alma ali. Na verdade, não sei fazer essa parte. Tá. Vamos juntos? Ben. E os dois vão fazer juntos! Ben. 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 Será que é isso? Não, para. Eu posso estar falando uma besteira grande ou isso é só uma simbologia. Mas a gente sabe que Jormungandr veio do futuro, no primeiro game, é isso mesmo? Me ajudem, pessoal, eu sou meio cabeçudo com essas coisas. E até onde eu sei, a Jormungandr é filha de Loki e Angry Boda. Será que isso foi só uma analogia, só um easter egg e tal? Ou realmente, dentro de God of War, foi assim que nasceu Jormungandr? Porque, querendo ou não, ela acabou de ser criação dos dois. Os dois colocaram a alma de um gigante dentro de uma serpente. Nossa, se for isso, velho. Eu não sei como é que está a cabeça de vocês, mas a minha está explodindo. Você já vai desistir? Eles são sua... Não é isso. Não é. Eu só... Acho que fico melhor com você. Loki... Caraca, velho. Mano, a minha mente ainda está... E subindo as escadas... Dando tilt. Desculpa, eu só... A gente tem que sair do jeito que entrou. Ela não pode saber que viemos. É melhor devolver a taça quando for a hora. Cara, eu só consigo pensar nisso. Que loucura. Ah, mano, sei lá. Vambora. Se for, a gente vai acabar descobrindo. O jogo, ele está fechando todas as lacunas, mano. Não sei se vocês perceberam. Mas, cara. Muitas dúvidas do primeiro jogo já foram sanadas. Até essa parte onde a gente está. Então, acho que... A Yormungandr vai ser mais uma delas, mano. Se já não foi, né? Vamos lá, vamos ver. Temos que fechar a porta. Já comigo. E aí, me ajuda aqui. É mais pesado do que parece. Se esconde. Já chega de chorar. Você vai se esquecer logo. Mano, uma velha aí. Mas ela vai matar ele. Não, porque a gente vai impedir. Eu vintei isso por muito tempo. Ela não está bem. Olha. Você devia me agradecer. Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor. Eu quase te invejo. Tá bom. O caldeirão. Sem ele, as almas são imóveis. Eu distraio ela. Você solta o lobo. Aí a gente quebra o caldeirão. Não. 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 Mas não dá pra ficar aqui. Vai. Vem cá, lobinho. Você trouxe um amigo. Loki! Loki! Caramba. Cara, que terrível, mano. Isso é louco. Que merda. Nossa, é o boss fight. Mano. O campeão dos Jotnar. Aqui, na minha humilde casa. Tá se divertindo um pouco antes que seu pai bota as botas. Não fala do meu pai. Opa. Tem que acertar as runas do caldeirão. Você vai ser um bom cavalariço. O Odin. Cala a boca. Mano, ela já sabe tudo. Ele vai ser um ótimo pai. Você vai esquecer o seu outro completamente. Cala a boca. Como assim, mano? Brindando o fogo. Sou de... Kyoza. Por que ele me deixa em paz? Menina! Não posso mais. Tome. Mano, ela tampa, velho. Tome. Tome. Boa. 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 Me dá nojo se sou aparente, menina. Não tá falando sério. Brinca. Brinca. Tome. Fiquem longe de mim. Mano, que louco isso aqui, velho. Cara, isso é muito louco. Vocês não vão tocar no caldeirão. Brinca. 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 Tome o caldeirão. Angrivona, cuidado. Sai do balcão. Tome. Tome. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, mano. Tava quase, velho. Nossa, que louco isso, velho. Que boas fights da hora, mano. Dá pra atortoar ela. Fala quando tiver pronto e eu uso pedra fúmica nas velas. Mas não faz a grila chegar perto de uma vela. Vai tomar certo, o caldeirão. O que foi que eu fiz pra vocês? Dá atortoada, Adreus. Boa. Tá machucando os bichinhos, sua velha. Isso é tudo que eu tenho. Deve que se para a magia. Vem. Atira nela, não vai atentar. Me deixem em paz. Isso aí. Angrivona, cuidado. Sai do balcão. Vem cá, velho. Tome. Tá dando bom, mano. É de boa até. Vem pra cá, mulher. Tá quase. Aí. Não. Não. Ela! Não me importe. Por favor! Toma! Aí! Eu devia ter te jogado para os lobos assim que te tirei da barriga da sua mãe! Saiam! Saiam! Caraca, mano! Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Que merda, velho! Se eu te vir de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida para mim! Que? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava... E via um filão de pão perto da lareira... Assado do jeito que ela sempre fazia! Ela não é um monstro, sabia? E... Ela só está perdida! Quer caminhar? Não! Cara, que droga! Por aqui... Você devia voltar! Ficou longe mais tempo do que pensa! Só um minutinho, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Acabou com a vida da menina! A única parente que ela tinha! Mas também, mano! Tá tudo bem! Já está aqui há muito tempo! A gente vai estar de volta quando atravessar aqui! Então... Quem ganhar duas vence? Há três! Vamos correr! Anda! Eu sei o que está fazendo! Você sabe o que é uma revanche! E eu agradeço! Ah... E eu ganhei! Na última vez! Olha, eu lembro que foi um empate! Eu lembro que não foi! Então prova! Um, dois, três, vai! Tá bom! Você veio ou não? Você veio ou não? Ah! Vai! Vai! Sua raposa? Ah, nem pensar! Nossa, mano! Uuuuh! Nossa! Eu não sei do que você está falando! O cheiro do campo é sempre incrível! Que foda, mano! Seu nariz deve ser muito melhor assim! Não se distrai, hein! Eita! Rápido! A gente está na frente! Caramba, mano! Essas patas já deram o que podiam, hein! Uuuuh! Nossa! Ah! Não vai dizer que está cansado, né? Uuuuh! 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 Mano! Se isso aqui não for gote, mano! Na moral! Obrigada! Sinto por ela ter sido dura com você! Na moral! Elden Ring, eu gosto muito de você! Mas, cara! Se solte! Acho que agora você está pronto para ir para casa! Você não tem o carisma que isso aqui tem, não, mano! Nem ferrando! Eu tenho que ir? Sim! Ah! Não tem! A profecia não deixou claro quando você tem que ir! Ainda não acredita, né? Não dá! Caramba! Deve me achar idiota! Eu acho... Que você ama tanto o seu pai que não consegue imaginar o mundo onde você deixa ele se machucar! Vem! Tenho que te mostrar uma coisa! Laufey! É da minha mãe? Eu... Não queria que tivesse vazia! Mas... Eu sei como é! Perder um dos pais! Perder os dois! Sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu pai... Você ainda tem tempo... Para se despedir! Caramba, velho! Sei o que está tentando dizer! Pesado! E agradeço! Mesmo! Mas... Não sei! Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos! E o que vai fazer agora? Eu não sei! Como eu disse... Quando for embora... Quando for embora... Meu papel nisso acaba! Então... Fico quanto quiser! Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser! O que pretende fazer? Sei lá... Mas eu não posso deixar meu pai morrer! Tenho que voltar! Tá bom! Não! As estrelas estão diferentes! Não! Você que está! Eu sei que vou ver você de novo! Claro! Caraca! Que da hora, velho! Tá bom! Que da hora! Feche os olhos! E segura com força! Não vai querer perdê-la! Caça! Pensa nela! Sem parar! Casa! Casa! Tipo assim? Não! Ai, não! Ele voltou para casa! Mas não é essa casa, né? Puta merda! O Kratos vai ficar louco! Ah, não! O Kratos vai ficar louco! Mano! Outra casa! Outra casa! Outra casa! Outra casa! Oh! Merda! Caramba, velho! Peraí, pessoal! Deixa eu só fazer um esquema aqui! Pra ficar melhor pra mim! Aí, pessoal! Valeu! Valeu! Valeu demais! Desculpa esperar aí! É... Toda vez que eu, né? Tô mal posicionado aqui! Começa a doer a corte... A costa, né? Eu tenho que fazer um cortezinho! Pra dar uma... Reposicionada aqui! E aí... Voltar na ativa! Vamos lá! Vambora! Toma! Mano, o Atreus tá enrolado, velho! Vou ter esses bicho rápido né?! Tchau! Tchau! eu tenho que voltar para o centro e como salvar o meu pai e preciso manter segredo sobre o bosque de ferro e a angri boda no que eu fui me meter cara vixi nossa o que o que não fala para mim eu tenho tentado sempre acompanhar você fazemos os seus caprichos mas não acreditam em mim mesmo assim eu te sigo porque tudo que importa é que esteja seguro não é só isso que importa e a sua segurança eu não preciso que me proteja tem certeza disso porque disse isso não posso falar mas precisa confiar em mim você tinha segredos eu confio em você é diferente porque escondeu coisas a mamãe também você tinha motivos eu também tenho porque não pode caraca velho e agora agora com o creitão é diferente rapaziada eu falo todo agora né eu falo todo agora né eu não tenho a filial rapaz a ela Eita, pega Eita, mano Oxê Tô louco Uma valquíria Banadíssimo Boa sim, velho Meu Deus, velho Manda-lhe volta Ele é persistente É, pode que Deus que é Caraca, mano Uma valquíria E ela tem asa orgânica Nossa, mano Que foda Nem morri Ela cancelou a minha fúria Caraca, mano Mano, ela tem asa orgânica Tipo, ela não precisa da armadura Banadíssimo Mano, ela cancela Meu filho Devolve Manda Devolve Bate Bate Esquiva Mano, ela corta, mano Foi pra trás Defendemos Não 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 Toda agonia Nossa Toda violação Possível Caraca Não Nossa Caramba Caramba Ela era nossa amiga Meu Deus, cara Que isso, velho Eu tô tremendo Ela pode lutar de novo Se feriu Nossa, velho Olha que armadura foda Que ela tá usando, mano Que absurdo Ela tá no meio do muro, cara Ela não sabe o que ela faz Talvez Talvez Por enquanto Vocês sejam mais úteis Vivos Caraca Mano do céu Que foda Isso Meu Deus Mano A cara dela, velho Não percam de vista Ouvi o homem, garoto Vem Vamos indo Mano, ela tá muito da hora O que você quer? Eu me recuso a ficar presa a esse reino Vamos para Havannheim Bom Então é só a gente Um portal pra Havannheim Saindo pra já Caramba, irmão Caramba Nossa, eu tô em choque, velho Como que o jogo vai de 0 a 100 Assim, rápido, né? Ai, caramba Vamos lá Bravura Usa a fúria Para curar Em vez de machucar Olha Agora tem dois tipos De bravura A gente pode usar A bravura Da fúria Para descer a porrada Como foi no primeiro jogo Inteiro, né? E até agora E tem a fúria Da cura Legal Legal, legal, legal Vou tirar um print Disso aqui Se continua presa Como vai viajar? Eu criei uma proteção Que vai me impedir De ser arrancada do reino Deve durar Até eu encontrar O que eu quero E o que é? A fonte da magia Que me prende a Midgard Fica perto Não quero ficar perto Vou achá-la E destruí-la Vou ajudá-la Mas isso não muda O que eu fiz Eu sei É por isso Que talvez Eu ainda mate você Quando tudo acabar A gente vai ou não? É, ela não fica perto não Ela Mano, mas ela tá linda Mano Olha como tá linda A armadura dela, cara Absurda Nossa, cara Que foda E agora ela tem asa Nossa, mano Muito, muito louco Olha só, pessoal Apareceu aqui Fúria Espartana Estão vendo aí? Agora eu posso Escolher, mano Deixa eu ver Bravura e cólera Deixa eu entender Pressione L3 e R3 Pra entrar em um estado de fúria Tá, esse aqui É o que a gente sempre usou E esse aqui Caraca, mano Não, viajei, pessoal É a fúria espartana Eu tenho a cólera E a bravura Eu tava falando Tava falando merda Pra vocês O nome do Do golpe É fúria espartana Aí a bravura É o novo Olha aí E o cólera É o da porrada Eu prefiro continuar Com o da cólera E dá pra gente Melhorar Deixa eu ver aqui Minha habilidade Tá Mano Que louco Ela indo pro ladinho Bom, galera Então é isso Tá Chegamos até aqui Fomos aí Praticamente 4 horas 4 horas jogando E daqui a pouco Tem mais Agradeço vocês Que acompanharam O canal Mais uma vez Nesse episódio Meu Foi incrível Incrível E a gente Acredita A sensação que eu tenho É que a gente ainda Tá raspando A ponta do iceberg Mano Eu acho que ainda Tem muita coisa Pra gente ver Pra gente poder enfrentar Nesse game E eu sei Que vocês vão Tá comigo Obrigado por tudo Um beijo no coração Valeu pela força Até a próxima Meus lindos Valeu Tchau, tchau Tchau